Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Dei um pulinho hoje na cidade após ver dois orçamentos que ficaram para amanhã e dias seguintes e aproveitei para comprar abraçadeiras em nylon 4,8 por 20, 200 milímetros, 20 centímetros. Isso aqui é pau para toda obra. Cada pacotinho 100, 100, 200, 300. Aproveitei também para comprar algumas chaves de boca, excelente marca SATA, chave combinada 6 milímetros. Ela dá muito bem aqui para essa porca. Essa porca aqui, ela é muito utilizada em ventiladores de teto. Não quis com catraca e nem quis com catraca reversa. Comprei também essa outra aqui, de 8 milímetros, marca SATA, cromo vanádio. Essa aqui já dá para essa outra porca. Essa porca aqui, ela é muito utilizada em pais de ventiladores de teto. E comprei também essa chave catraca, BELZER, 14 milímetros. Ela dá bem certo para essa porca dos nipples dos ventiladores de teto. Então, com isso aqui, você vai dar um aperto monstro no lustre do ventilador de teto. Essa aqui é um parafuso com porca M10, M6. Digo, M6, eu já encomendei uma chave catraca reversível da BELZER, 10 milímetros. Está chegando. Ela é certinha para essa porca. Encomendei também esse mesmo tipo de porca, mas travante. Ela tem um anel de nylon dentro dela, que ao ser apertada, ela trava e não volta. É bom para lugares que tenham movimento. Aproveitei também para comprar 200 parafusos e 200 porcas de aço inoxidável. 3,16. Essa aqui, nenhuma dessas chaves serve. Aqui eu vou usar uma chave de boca na porca da parafusadeira Bosch Go. Esse aqui é bom para a haste do ventilador na parte de baixo. Na parte de cima, seria esse aqui, M6, 4 milímetros. 4 centímetros. E na parte de baixo, esse aqui mais fino, 4 centímetros também. Aço inox. Que ele vai ser montado dessa forma. Arruela, arruela, porca. Depois eu vou ver se eu encontro dessa aqui travante. Será melhor ainda. Aço inox. Aço inox é um material para toda a vida. Você monta e desmonto, parafuso, os ventiladores, os produtos. E eles estão sempre assim, novos. O eletricista tem que investir um pouco. Porque, afinal de contas, eu estou cobrando atualmente 300 reais na troca de um ventilador. Velho. E ao instalar um novo. Ao instalar um novo, eu não vou usar, talvez, nenhum dos parafusos que vêm. Para as pás, para a haste. Eu vou usar os meus, de aço inox. Os deles, eu vou ficar com eles e vou guardá-los numa reserva. Ou para, eventualmente, futuramente, fazer alguma coisa com eles. Mas vou instalar o meu. E vou mostrar ao cliente que estou instalando parafusos de uso industrial no seu ventilador de teto. Pode ser um ventilador de teto de 100 reais, 200, 300. Os ventiladores Hunter, eles são de mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil reais. Por aí. Eles vêm com todos os parafusos e porcas em aço inoxidável. Tá certo? Então, é isso. O eletricista tem que investir nas suas coisinhas. Chaves Sata. Garantia permanente contra defeito de fabricação. Garantia por toda a vida. Vale a pena investir, né? Vou passar a andar com esse conjunto de chaves. Essa aqui, talvez, eu não vou ter utilidade para ela, né? Mas vou andar com ela também. Quem sabe, né? Tem um parafusão lá, um ventilador antigão, um monstro de um parafuso. Acho que essa 12 ou 13 milímetros vai dar. Bem. Mas a que mais eu vou usar é a de 10 milímetros. 10 milímetros é a preferida por tudo quanto é lugar, por todos os instaladores. Chave catraca 10 milímetros reversível Belzer. Tá chegando, hein? Garantia para sempre. É o que eu digo, cara. Você quer cobrar preço barato? Você só vai ter clientes da classe baixa. Você não vai poder comprar essas coisas, né? Você tem que trabalhar para clientes da classe média, média alta. Para cima. Aí sim, você vai ter ferramentas que você, ao manusear uma ferramenta dessa, você já conquista o cliente, cara. Na hora. Tá certo? Fica a dica do Gilson Eletricista. Bora, gente. Vamos se inscrever. Ativa o sininho. A dica do Gilson Eletricista. Vamos lá. 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 Já essa auto-travante, ela começa a rosquear facilmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.